E aí DJ Petra, atira nela A sexta-feira chegou, eu encostei lá no baile De longe elas molhou, e curtiu a minha vibe E tava eu e a tropa, se moscar nós vai atirar A M380 tá engatilhada Tá engatilhada E aí DJ Petra, atira nela Tá engatilhada Pá, 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 toma cuidado que eu vou atirar Pá, 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 só é chato eu vou estourar Pá, 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 toma cuidado que eu vou atirar Pá, 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 só é chato eu vou estourar Pá, 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 toma cuidado que eu vou atirar Pá, 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 só é chato eu vou estourar Pá, 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 toma cuidado que eu vou atirar Pá, 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 só é chato eu vou estourar A sexta-feira chegou, eu encostei lá no baile De longe elas molhou, e curtiu a minha vibe Tava eu e a tropa se moscar, nós vai atirar É 380, tá engatilhada, tá engatilhada Tá engatilhada, tá engatilhada Pá, 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 toma cuidado que eu vou atirar Pá, 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 só chato eu vou estourar Pá, 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 toma cuidado que eu vou atirar Pá, 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 só chato eu vou estourar Pá, 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 toma cuidado que eu vou atirar Pá, 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 só chato eu vou estourar Pá, 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 toma cuidado que eu vou atirar Pá, 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 só jato eu vou estourar E aí, DJ Beto?